Agora tem esse outro exercício aqui que é Say whether the adverbials in capital letter in the following sentence are adjuncts or conjuncts. Então você tem que falar só se ele é adjunct ou é conjunct. Então você tem 50% de chance de acertar. The thieves divide the money equally between them. De que maneira adjunct? Adjunct. Porque é a maneira como eles vão dividir o dinheiro. Muito bem. Vamos a dois. Alison sings better than Moira. Como ela canta. Como ela canta. Olha que interessante. Porque o better em morfosintaxe ele vai ser um adjetivo. Mas na sintaxe ele é adjunct. Na morfologia, lembra lá os comparativos? Good better than best. Eles entram como adjetivos. Mas na sintaxe ele vai trabalhar como adjunct. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Vamos lá. If you come around to our house tonight we can talk about the wedding then. Você tem o then aí. O que quer dizer esse then? Que a gente falou na aula passada, inclusive. Every now and then I fall apart. se você vira. Se você vira. Quando, né? É quando, né? Então, adjunct. Ah, na verdade a gente está aqui falando do adjunct e conjunto, né? Não é nem disjunct. Ah, na verdade a gente está aqui falando do adjunct. É o conjunto. Então, assim, ele está ligando... É conjunto. É. Ele está ligando uma frase ou está falando quando? Está falando quando. Está falando quando. Quando. Agora vamos para a 4, ó. If you come to my office, then we can discuss the matter face to face. Está ligando. É. Se você vira meu escritório, então nós podemos discutir o assunto. Então, esse então aqui, ele está ligando uma frase com a outra. Então, por isso que ele é um conjunto. Equally, I could come to your office. Ele é um adjunct ou ele é um conjunto? Conjunct. Conjunct. Então, porque ele está falando só... Olha, a ICTQ tem uma... Você tem a vírgula separando, né? Então, provavelmente você tem uma frase anterior no contexto aí para você poder continuar com isso aqui. Da mesma forma, né? Esse ícone a gente pode traduzir como da mesma forma. Em português, da mesma forma também a conjunção, né? Então, muitas vezes a conjunção pode funcionar ali. Como um conjunto, né? Vamos para seis. As Dr. Johnson said, while kicking a stone, I prove the existence of the stone dust. O que quer dizer a frase? O que quer dizer a frase? É, cortou, hein, né? Como o Dr. Johnson disse, enquanto chutava a pedra, eu provo a existência da pedra portanto, né? Esse dust aí a gente pode colocar como portanto no final. E aí fica como? Esse dust serve para o quê? Adjunct. Adjunct. Então, porque ele está falando, ele está ligado com o prove. Eu provo desta maneira que a pedra existe. Então, o dust aqui, a gente melhor traduzir em vez de portanto, a gente traduzir como desta maneira. Se é a maneira, é adjunct. Tudo bem? Agora, você tem aqui embaixo, ó. He kicked the stone. So, he knew the stone existed. Ele chutou a pedra, então, ele provou que a pedra existia. Então, é um conjunto, que ele liga uma frase na outra. Conjunct. Tudo bem? Vamos para aí. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Eu não entendi a pergunta ou alguém precisou desligar o microfone. Ok. That was a good throw, but I think I could throw the stone even further. Foi uma boa jogada, mas eu acho que eu poderia jogar a pedra mais longe. Mais longe. Da ideia do quê? Modo. Modo? Modo. Como, né? Não. Further. Não? Não. É, eu coloquei conjunto, mas não sei explicar. Você jogou a pedra naquele lugar. Eu consigo jogar no lugar mais longe. Seria o where aí, further. Então, como é where, geralmente quando é where, sempre é junk. Ah, tá. Agora, por exemplo, se você tivesse... Further é mais longe? Further é mais longe. O how poderia ser se fosse stronger, né? Stronger é esse. Stronger é esse. Stronger. Por exemplo, em cartas comerciais, a gente termina com aquela... Eu entendi como um modo. Further. Não necessariamente. Porque, por exemplo, a gente tem a... Tem o far, ele tem dois... O far, ele tem dois comparativos. O further e o farther. Quando que você vai usar um? Quando você estiver falando de distância, você usa farther. Se você estiver falando figurativamente, Você pode usar também o farther, mas você pode usar o further também. Agora, o further, ele é bem mais ligado com a... Ele é bem mais ligado configurativamente, por exemplo. Quando você fala, para maiores informações, acesse o link. Você vai falar, for further information, you access the link. Não para farther. Porque o farther, a maioria das vezes, ele vai estar ligado mais para distância. Você pode usar o further como ele usou aqui. Mas, geralmente, para fisicamente, a gente usa farther. Não further. Tudo bem? Agora, olha aqui embaixo. A gente tem quase o mesmo. O governo fez vários erros. E, além disso, ele está tentando cobrir o mapa. Então, o governo fez vários erros. E, além disso, está sendo desesperadamente tentando cobri-los. Que interessante essa frase. Deixa eu falar. Então, furthermore tem a ideia do que aqui? Ele liga uma frase com a outra. Ele está ligando. Então, se ele liga, ele é um conjunto. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Incidentally, who was that man I saw you talking to over there? Ele está ligando. Acidentalmente? Acidentalmente, tá. Então, ele está... Na verdade, ele está ligando. Provavelmente, ele está ligando com a frase anterior. E aí, essa frase anterior, ele vai precisar desse conjunto aqui. Porque ele não está falando, ah, a pessoa cometeu um erro incidentalmente, acidentalmente. Ele está só... Ele está fora. Só que ele não está emitindo opinião. Por isso que ele também não é o disjunct. E é o conjunct. Tudo bem? Ficou clara a diferença entre os três? Entre o adjunct, o conjunct e o disjunct. Emitiu a opinião. É o quê? Disjunct. 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 Deu ideia de tempo e espaço. When, how, when, how, where. Disjunct. Ligou uma frase na outra. Conjunct. Conjunct. Muito bem. Então, todo mundo entendeu essa matéria? Sim. 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 Muito bem. Pode começar a corrigir elas agora? Pode dar prova? Sim, pode. Pode dar prova.